Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar algumas coisinhas e vou fazer também. Então, aqui, hoje o trabalho é com decopagem, tá? Eu tenho alguns trabalhinhos, aqui é uma cuia, uma cuia velha, né? Que tava jogadinha aí, eu fiz uma decopagem nela, e aí, ficou assim, aqui eu coloquei um EVA, né? Daí, ela ficou decorativa. Aqui eu tinha alguns potes, ó, daí eu fiz decopagem também, ó. Aqui, essa aqui era uma jarrinha, daquelas, uma jarrinha, né, normal, assim, daí eu peguei, até não pontei muito bem ainda embaixo, porque não finalizei, ó. Ainda tem que dar o verniz também. Mas, olha só, tudo com papelzinho de decopagem. Aqui, ó, era um jarro desses de cerâmica, ó, assim, eu passei uma tinta, PVA, e fiz, ó. Até as letrinhas, ó, os nomezinhos. Não repara na minha unha que eu tava mexendo em tinta, em coisa, hein? Aí, ó, olha só que lindo. Até as palavrinhas, as letrinhas, eu fui rasgando e fui colando. Aqui também, ó, era também de uma cerâmica, né? Daí, eu peguei e botei um suportezinho. Aqui era uma taça, que tava trincada, né? Ó, ela tava só com uma rachadura, assim, né? Daí, eu ganhei da minha amiga, sai, vê se tu consegue fazer alguma decoraçãozinha, alguma coisinha. E aí, eu peguei e fiz assim, e coloquei essa uva aqui, ó, daquelas uvas emborrachadinhas, e ficou bonito assim, ó. E aqui é um prato também, esse aqui também tem muitos anos que eu fiz, muitos anos. E aí, coloquei também esse suportezinho aqui. Olha que lindo. E aqui também, ó, dá pra fazer no sabonete também, ó. Olha só que amor. Eu não tenho mais essa tinta aqui, essa tinta relevo aqui, ó. Olha só que gracinha que fica. Um sabonetinho, né? Dá pra dar de presente, dá pra usar lá no seu banheiro, no seu lavabo. Dá tranquilamente. Eu ia deixar pra fazer pra mais adiante, porque eu tô sem o verniz de artesanato, mas eu disse, não. Eu vou fazer, depois é só passar o verniz, tá? Mas esse aqui já, esse aqui tem o verniz. Esse aqui eu já tava até usando ele. Olha só pra ver que ainda custa descolar isso aqui. Então, tá. Hoje, vamos fazer, então, decupagem. Ah, tem mais uma coisa também que eu vou botar junto aqui. Tem também a enxada. E fora as outras coisas, que muita coisa eu já vendi, né? Ó, eu passei também uma tinta PVA. Limpei bem ela, tava rolando no pátio, ó. Não tinha mais fio, meu marido não tava mais usando. Ó, decupagem. Daí, só fiz uns resquinhos, assim, né? Com tinta. E aqui eu peguei e botei extensio, né? Bati um extensio. Daí ficou assim, ó. Né? Nada vai fora, gente. Nada vai fora. Então, é isso aí. Ó. Bora lá, então. Então, tá, amores? Vamos começar o nosso trabalhinho, então. Eu separei aqui, ó, dois pratinhos, né? Dois pires. Esse aqui já tem até uns detalhezinhos aqui, ó. Uns desenhozinhos. Então, e aí tem um outro que é todo branquinho, tá? Aí, eu vou pegar depois os suportezinhos esses aqui, pra apoiar, que eu acabei não pegando. Aqui, peguei uma meinha, né, velha mesmo, tá? Só pra poder limpar a mão. Peguei uma... Aqui é uma cola glitter, né? Tem verde e vermelho. Vou ver, acho que eu vou usar. E aqui, eu achei que não tinha mais essa relevo aqui, dimensional, essa 3D aqui. Mas, ainda tinha um pouquinho. Eu acho que ela tá boa, ainda vai dar pra usar. E uma tinta da... Uma tinta de tecido. Pode ser a PVA também, tá bom? Isso aqui é opcional, tá? Mas, às vezes, nem é necessário. Mas, se tu quer dar um detalhezinho a mais, fazer um grauzinho a mais, daí fica legal, tá bom? Então, tá. Vou começar por esse grande aqui, tá bom? Ó, eu peguei e já separei. Como ele já tem detalhes aqui de flor, eu não... Eu tinha outros... Eu tava na pisma de... Não, eu não vou colocar flor, né? Vai ficar tudo muito florido. Aí, eu tinha essas borboletas aqui, ó. Tenho essa, esta e essa aqui. Daí, eu tava pensando qual que vai ficar mais legal pra me botar aqui. Eu acho que eu vou colocar essa aqui. Essa vermelha, que até meio que já rasguei, ó. Aí, o que a gente faz, né? Tudo limpinho, higienizadinho, tá? Pega, ó. Separa aqui já o papel. E aí, deixa eu botar um pouquinho de cola aqui na minha mão. No dedo, né? No caso, que é pra... Eu vou usar a cola branca mesmo, tá, gente? Ó. Ih. Tapou o buraquinho, ó. Peraí que eu já volto. Voltando. A cola tava com o nariz entupido. Daí, já desentupi ela. Daí, então, ó. Já coloquei até nessa... Aqui assim fica mais fácil, né? E ela facilita mais uma tampinha de margarina. Deixa eu ver aqui se tem outra camada aqui do papel. Ou seja, essa aqui. Aí, a gente... Esse papel de decopar, a gente compra nas lojas de festa, tá? E aí, ele vem com três camadas. Vocês viram que eu já tirei uma, né? Ó. Aí, tinha mais uma aqui, tá? Decoração, essas lojas que vêm de produtos pra artesanato. Essas coisas assim. Aí, ele vem com três camadas. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou recortar certinho, né? A gente vai só rasgando, assim, ó. Aquilo que a gente vai... Que a gente quer usar, tá? Mas não precisa também rasgar de um tudo, né? Que aqui, no caso, tem as anteninhas. Ó. Pode pegar também um pincelzinho, né? Umedecer ele e vim... Daí, vim cortando, assim, tá? Vim... Vim... Vá passando, né? Que aí, vai ser rasgando também bem fácil. Ó. Eu vou fazer toda a volta aqui. Vou acelerar um pouquinho pra você. Bom, agora eu vou começar... A colar, tá? Aí, pode ser também... O bom é aquela cola... Uma... Uma transparentezinha que tem. Que é de artesanato, né? A cola de decopagem também é bom. Ah, e aquela cola... A de silicone fria, né? É bom também, tá? Menos cola quente, né? Cola quente a gente não usa aqui. Daí, vocês vão fazendo assim, ó. Vão colando, tá? Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Vão colando todos os cantinhos, tá? Tudo, tudo, tudo. Passa... Espalha bem a cola. E vai batendo, assim, ó. Com pincel, ou com paninho, tá? Ó. Deixa eu... Vai passar o carro do gás agora. Deixa eu dar uma pausa aqui. Bom, então, ó. Daí, a gente vem aqui pro outro lado, faz a mesma coisa. Vai espalhando a cola, tá? Não... Não... Não põe no papel. Põe aqui assim, ó. Na... Onde vocês vão colocar. Onde vocês vão colar, tá? Não deixa passar nenhum espacinho. E vai indo assim aos poucos. Aí, vai largando o papel. Bate... Dá umas batidinhas com o pincel bem suavemente. Ou pode pegar, também, aquele próprio... Ó, a outra partezinha bem maciazinha do... Né? Do... Coisa, e vai passando assim, ó. Pode pôr um plástico embaixo, também. Aí, vai dando batidinha, assim, ó. Tá? Porque ele é muito, muito sensível. Daí, acaba rasgando-se, forçar muito, tá bom? É só isso. E daí, vem vindo, ó. Eu colo com cola branca, dá super certo, né? Essas minhas peças, aí, eu tenho faz bastante tempo, né? E limpo, faço tudo e... Né? Boto um vernizinho depois em cima. E tem umas minicas aqui, que eu até nem botei verniz. E tá do mesmo jeito. Então... Ó, aqui. Aí, vocês vão só dando aquelas batidinhas, assim, pra ir grudando, né? Ó, que beleza. Vai que vai. E aqui, assim, ó, se quiser, dá uma juntadinha, assim, pode ser também, ó. Ou pode deixar assim mesmo, depois faz uns outros detalhes aqui, né? Ó, vai tudo já colando bem certinho. Não precisa saber desenhar, né? Pra poder... Pra fazer coisas lindas. São peças que a gente vai ter por muito tempo, e parece, sim, que foi feito à mão. Foi feito à mão, né? Mas não desenhado. Ó. Tá ficando legal, né? Aí, então... Ó, tudo coladinho, ajeitado. Agora, eu vou fazer uns detalhes. O ideal é deixar secar até um pouquinho, tá? Ó. Deixar secar um pouquinho. Eu vou fazer... Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Vou fazer uns detalhezinhos aqui, ó. Essa aqui é uma cola glitter. Ela é vermelha. Olha só que lindo que fica. Vai dar um... Um tchã. Se sentir... Ó, vem, vem até o fim, assim, ó. Se sentir que entupiu, alguma coisa assim. Para, dá uma limpadinha. Ó. Mas não tem a mão muito firme ainda, fazendo assim, mas não faz mal. Ela tá bem... Ela é bem... Torneadinha, né? Então, vai. Ó. Aqui. Essa aqui, quando escapa, assim, a gente volta, não um pouco. Ó. É só fazer uns detalhes, assim, nada tão certinho, né? Só pra dar um... Um toquezinho a mais. Ó, que legal. Faz uns risquinho. Ó, aqui, ó. Aí, vai brincando, assim, né? Não tem desculpas que não sabe pintar, que não sabe fazer nada. Olha aqui, você está dando pra vocês verem o brilho. Muito legal, fica. Deixa aí, ó. Minha tampinha. O bom é sempre tampar... Aqui. Sempre tampar, né? Depois, pra não endurecer a cola. A cola ou a tinta, qualquer dessas coisas. E sempre faz um testezinho aqui primeiro, né? Ó, pra ver se está correndo bem. Porque, às vezes, está entupido. Aí, quando vê, sai uma bola, né? Vamos brilhar essa borboleta aqui. Depois, ela vai secar, vai ficar só aqueles brilhozinhos, assim, né? Olha, gente, que coisa mais bonitinha. É um prato decorativo, né? Vou deixar por enquanto aqui, vou deixar secando. Daí, vai... Vem mais uma ideia, porque tem que fazer alguns detalhezinhos aqui, tá? Daí, eu vou partir pro outro ali. Depois, eu volto pra ver o que que eu vou fazer mais nesse daqui, tá? Enquanto isso, ele vai secando. E eu vou partir pra esse outro aqui. Aqui, ó. Eu já... Eu já resolvi, vou fazer esse aqui. Como ele é um pratinho pequeno, né? Eu vou fazer com esse aqui, tá? Uns triguinhos e o coisa. Eu vou cortar ele e depois eu já volto. Prosseguindo aqui. Então, eu já recortei aqui, ó, o meu guardanapinho. Já tirei todas as camadinhas dele, tá? É a mesma... Aí, é a mesma coisa, ó. Vou colocar a cola, né? Ó, coloco aqui assim. Aí, eu vou sentando ele aqui, ó. Nos cantinhos, onde eu não coloquei, vou colocando. É o mesmo processo, tá? Vou colando e vou acelerando. Ó, lembrando, né? Que esses guardanapos, a gente compra, eles são grandes. Ó. Geralmente, vem quatro, tá? Aí, a gente vai recortando, sempre pegando aquilo que a gente vai precisar. Tá? Então, vale super a pena, porque eles são baratos. Eles não são caros, não. Dois e pouco, mais ou menos. Né? E um pratinho... Quem é que não tem, às vezes, em casa, né? Sobrando alguma coisinha assim, né? As tintas, as colas também, ó. É assim, ó. Eu não mostrei pra vocês, tá? Mas, olha aqui, ó. É assim. Essa aqui é assim, tá? E aqui, eu peguei umas tintas de tecido que eu vou fazer, eu vou usar pro outro projetinho depois. Pra aquele primeiro pratinho que a gente fez. Então, aqui, ó. Eu vou pegar essa daqui. Essa aqui, eu vou deixar... Vou dar uns detalhes nela aqui. E... Sempre, ó. Passa primeiro, pra ver se não tem nenhuma bolota, né? Nenhuma bola aqui, gente. Essa aqui já tá meia... Já faz um tempinho que eu tenho ela. Ó. Então, aqui eu vou fazer só os detalhes também aqui no trigo, ó. Fazer um... Ela já tá querendo também, já. Vamos ver se... Ó. O bom dessas... Dessas... Coisinhas... Desses tubinhos aqui, eles já tem aquele biquinho, né? Então, esse bico, ele ajuda muito, muito a gente. Ó. O próprio bico já... Já vai fazendo aquele trabalho ali. Ela já tá querendo endurecer, ó. Não tá muito... Muito molinha, não. Ó. Vou colocar aqui no pão também, ó. Os detalhes. Tá na parte mais escura. Isso aqui dá pra pôr, assim, pôr no cantinho do café, né? Tá legal? Eu vou espalhar com... Com... Com o pincel. Não. Então, assim, a gente vai usando a imaginação, né? Tudo aquilo que a gente achar que vai ficar legal, a gente vai agregando ali. Naquele... Naquela peça, né? Ó. Dá pra passar assim também, ó. Fica bonito. Ó. Isso aqui a gente vai usando a criatividade, vai relaxando a mente. É muito bom. Agora, eu vou fazer alguns detalhezinhos aqui em volta. Bom, amores. Aqui eu fiz assim, ó. Eu fiz um contorninho, né? Em preto, tá? E assim, coloquei aqui uns pontinhos daquela cola glitter pra dar um detalhezinho. Aqui vocês já tinham visto. É que eu fui fazendo só pra não ficar muito longo, né? Como são os dois. E fiz só um contorninho preto, então. E a cola glitter. E aqui eu só bati um pouquinho também do branco. Só umas partezinhas. Aí, peguei um paninho e fui limpando as beiradinhas, tá? Que eu vou fazer uma outra coisa aqui. Agora. Aí, eu vou pegar de novo essa daqui, ó. Essa... Essa aqui que eu tenho. Já tá na rapa, né? Vamos gastar isso aqui. E aí, eu vou pegar e vou colocar só onde vai faltar aqui, assim, ó. Aqui embaixo. Vou dar um pouquinho aqui, assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Bom, só pra completar aqui, assim, ó. Aqui ficou... Ficou a partezinha da mesa ali, né? Deixa eu botar mais. Eu acho que cobre. Se não cobrir, daí eu vou pro plano B. Mas eu acho que vai cobrir. Só isso aqui, assim. Qualquer coisa, deixa ela mais grossinha. Tá? Ó. Assim, então. Eu virei pra mim, porque eu não consigo fazer. Assim. Ó. Eu quero que vá só até ali, não. Naquele espacinho ali. Embora aqui o resto a gente pega um paninho. Não. Ah, não vou dizer que vocês vão reproduzir bem igualzinha essa daqui, né? Porque essa até nem vai ter o mesmo desenho. Mas é uma ideia, tá? É só a ideia. O resto fica pela imaginação de todos. E eu sei que vocês são muito criativas também. Criativos também, porque... Tem muito homem que faz artesanato, né? Que gosta de artesanato. Então, ó. Viu? Ali ficou assim, só pra cobrir mesmo aquela... Aquela partezinha ali. E aqui... Agora eu vou fazer uns detalhezinhos aqui, ó. Aqui eu limpei também. Deixa eu limpar mais um pouquinho. Que eu passei o branco, quase não aparece assim, talvez no vídeo não vai aparecer muito bem. Mas aqui dá bem pra ver que tem ainda um branco aqui. Ele diferencia aqui do pratinho, né? Do pirizinho, daí ele diferencia. Ó. E aqui eu quero fazer umas coisas. Ó. Vou pegar... Deixa eu ver se consigo. Que realmente tá na rapa essa minha. Fazer uns detalhezinhos assim. Nossa. Ó. Ainda bem que dá pra limpar, né? É aquilo. Às vezes se tranca, a gente dá uma tiradinha. Ah, vou passar o carro do picolé. Deixa eu tirar um pouquinho. Parar um pouco. Ó. Em alguns lugares a gente consegue remover, mas sim. Em outros lugares já não dá, né? Então, é só ir fazendo assim a voltinha, ó. Quanto mais fininho, melhor. É que a minha tinta já tá na rapa. Tancou. Volta. Bom é quando não precisa parar, né? Mas se parar, volta. Essa tinta aqui, ó. Ela é... É 5,60, mas... Vai depender do lugar, não. É tinta relevo 3D. Tá? A cor dela, agora a pessoa colocou o preço bem em cima. Deixa eu ver. É metálica, eu acho. Metálica, tá? Metálica. Fazer aqui. Finalizar. E vai virando assim, ó. Ó. Ó o carro do picolé. E deu. Esse eu já finalizei. Vamos seguindo aqui. Aí vocês vão perguntar. Ah, Isa, mas eu não tenho esse monte de tinta, esse monte de material, um monte de coisa. Não tem problema, gente. Olha. Aqui eu só passei PVA, colei os coisinhas, tá? Por cima que eu dei um... Só umas pinceladas de um tonzinho marrom, tá? Bem fraquinho mesmo. Então, pode fazer só com papel e a cola. Vai ficar legal da mesma forma. Só que aqui eu resolvi incrementar um pouquinho mais, né? Daí, então, eu tinha... Como eu tenho todas as... Eu tenho essas cores assim, né? Então, por isso que eu tô fazendo mais elaborado. Mas é bem tranquilo. Não tem... Não tem problema, tá? Ó. Aqui eu misturei um verdinho com azul e branco, tá? E aí eu só vou dando assim, ó. O outro agora. Tem um... Tem umas partes que eu usei pincel fininho, tá? Tem uns que eu usei um pincel bem, bem fininho. Né? Por causa do... Devido pro trabalho ser bem delicadinho, né? As partezinhas pequenas. Bom. Aqui eu vou bater um stencil de borboleta mesmo, tá? Ó. Vou limpar bem aqui o pincel pra não ficar... Só... É só assim, ó. Bem... Bem de leve que eu quero. Deixa eu botar o outro aqui. Essa existência é muito bom. Bom mesmo. Não tem segredo, tá? Acho que não tá, talvez, dando pra vocês verem bem, que eu tô com a mão na frente. Mas não tem segredo, é só botar ali, ó, e tirar, tá? Ó. Eu vou deixar assim mesmo, pra não ficar muita coisa também. É isso aí. Agora já volto com vocês, já finalizando tudo, mostrando tudo bem. Bom, amores, assim ficou, então, o meu pratinho. Ó. Olha o brilho que ele ficou. Não sei se tá dando pra vocês verem. Eu não sou muito favorável a secar as coisas no sol, mas eu coloquei no sol pra secar, até pra ir mais rápido. E secou super bem, deu super certo, tá bom? Então, como ele já tinha esse desenho na volta, eu quis aproveitar, né? Que ele é bem bonito. E aí, então, só fiz a decopagem ali no meio dele. Aí, vocês viram todo o processo. Aqui tá o... Olha só que amor que foi... Ficou esse aqui também, ó. No cantinho do café, dá pra colocar, né? Olha o brilho. Ó. No triguinho ali, ó. Eu coloquei esse brilho, né? Ficou muito, muito legal mesmo. Eu amei o resultado final dele. Achei que ele ficou muito fofo. E aqui, então, finalizo, né? Mostrando mais uma vez as peças que eu já tinha, né? Tudo com os papelzinhos de decopagem. Vocês podem fazer coisas maravilhosas, lindas mesmo. O vídeo, então, foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho pra receber todas as notificações. E... E é isso aí. Me acompanhe nos próximos vídeos, sempre com uma novidade diferente, com alguma coisa diferente, tá? Um beijo no coração de todos vocês. Até o próximo e tchau! Fui! Tchau! Tchau! Amém.